E fala galera, tudo na tranquilidade, sejam bem-vindos ao canal MyGamesBrasil, aqui quem fala é o careca. Vamos lá para a série do nada para o mundo, não sei se vocês se lembram que faz muito tempo ainda que não rola essa série, mas a gente começa com bronze normal, sobe para bronze raro e assim vai até a gente chegar no ouro. O nosso próximo passo agora é alterar o nosso lateral direito, que ainda está fora de química com os outros jogadores e é bronze normal. Vamos lá ver se a gente consegue fazer isso nesse jogo, vamos lá, bora lá. Nosso time está com 93 de entrosamento, 61 de classificação, todos já são da Bundesliga, menos o nosso lateral direito, por isso que estamos com 93 de química. Vamos ver se a gente já acha de caro o adversário aí. Encontramos, não precisei nem fazer corte. Tem uma coisa que eu não sei se vai parecer estranho para vocês ou não, eu fico olhando para cima enquanto estou falando, enquanto estou jogando. Mas é porque a minha televisão fica em cima, não é a televisão embaixo, fica lá em cima. Então não estranhem que eu não estou olhando para a câmera e nem estou olhando para a frente ou para qualquer lugar que pareça que eu estou olhando para a câmera. Um timaço do cara, hein? Um timaço mesmo. Qualidade top da Barclays. Mas vamos lá, vamos que a gente tem qualidade também e consegue ganhar esse jogo. Passou. Chutou, bateu. Oh meu Deus. Caramba, meu Deus, gente. Vamos, vamos. Aí é gol, velho. Na cabeça do Falcão Garcia é foda, velho. Ai, 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 ai. Olha isso. Gol, goleirão totalmente no contrapé. O jogo está meio lagado aqui. Está estranho. Cara, o meu meio de campo é muito fraco, velho. Estava impedido. Ah, não estava impedido. Não, beleza. Puto, lateral dando condições, cara. Lá embaixo. Bom, galera, o cara desistiu. 8.6 anota tanto a do Falcão quanto a do Runem. Nosso melhor foi o Ostunale ali. É... Não tem nem o que falar, velho. Se vier aqui no passe certo, dá até dó. Apesar que não. Mas erramos o passe pra cacete. O cara desistiu do jogo. Agora resta saber quem vai ficar com a vitória, né? Se é que vai ter vitória pra alguém. Mas vamos lá. Infelizmente, só contou o contrato. A gente não consegue trocar ninguém. Mas vamos lá pro próximo jogo. Torcer pra gente não pegar uma pedreira igual essa aí, né? Porque... Estava foda, mano. Eu apliquei uma cartinha de preparo físico nos jogadores aí. Pra gente não sofrer tanto. E Yuki ou Games. Vamos lá ver o time desse cara aí. O cara desistiu. F fodão. Muda o uniforme aí, Fê. O cara não quer mudar o uniforme. Então a gente vai dessa forma. Ele tá com tudo do Bayer. Classificação 86. 86. Olha o time do cara. Velho do céu. O que que um ser humano... Ser humano... Desse tá fazendo nessa divisão, velho. Um time desse aí. Vamos lá que agora a gente tá com força total, com preparo físico, velho. Agora vai ter pau. Agora vai ter pau. Pau, ela quer pau. 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 Parei. Olha o que ele quer aí, ó. Ah, você acha que eu não sei? Que você só quer correr? Seu verme. Olha que legal. Olha que legal jogar assim. Olha que legal jogar assim. Tá vendo? Olha que legal jogar assim. Olha que legal jogar assim. Ai, se ferrar, seu lixo. É por isso que um cara desse tá numa divisão merda dessa aqui. Vamos, goleiro. Ah, meu pai. Lindo desarmer. Ó, lançamento. Aí é gol. Aí é gol. Aí pode ser quem for que é gol. Tá lá dentro, moleque. Aqui é bronze, rapaz. Meu cachorro comemorou junto. Que lindo gol. Lindo gol pela dificuldade, tá? Não pelo carrinho que ele deu no meio da zaga ali. Escanteio. É nossa hora. É nossa hora de jogar pra dentro da área. E meter de cabeça nele. Gol. Tudo bem. 45 minutos. Gol de cabeça. Ha, 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 ha. É o lepo-lepo, mano. Tá lá dentro. Não interessa não de fora. Olha de onde o cara cabeceou, velho. Hum, vai rolar um Rage Quit. Rage Quit. 7.9 a nota do Nazário. Weidenfeller 6.3. O cara simplesmente tinha o melhor time possível da Bundesliga. É isso que a gente pretende montar. Três defesas do Weidenfeller, duas do Strybinger. Nossa zaga até que foi bem. Não perdeu nenhum desarme. Já a zaga dele. Nananana. Galera, já temos nosso lateral direito. Vou mostrar pra vocês aqui nosso querido Michael Heinloth. Ele é de 1992, tem 1,77. Média, média pra ataque e defesa. A perna boa é a direita. De perna ruim ele tem 4 estrelas. Isso é muito bom. Somos o segundo dono. Ele não tem nenhum jogo, nenhum gol, como quase todos os jogadores de bronze. Compramos por 200 moedas. E vamos lá. Vamos ver se ele ajuda o nosso time. Aí nós temos faltando só dois jogadores. O lateral esquerdo e o nosso meio campo do lado esquerdo aqui. Para trocar para bronze e raro também. Aí o time já tá completinho. Vamos para o jogo. Encontramos Fino Rodriguez St. Malo. Vamos lá, meu querido. Vamos ver o time dele aí. O cara não aperta o X logo, velho. Ele vem no 4-4-2. Uma formação muito chata. Super defensiva. Com 81 de classificação também. O entrosamento dele, 51. Ah, ele só tem Alba Meyang no ataque ali. Buffon no gol. O Turan de meia esquerda. Kedira ali de volante. Felipe Luiz. Henrique. Que eu conheço, eu acho que é só. Embora não tenha visto todo mundo. Vamos no passe. Eu não tenho dúvida. Quando eu pego um cara que tem um Alba Meyang da vida lá na frente. Toda jogada ele vai tentar lançar para o cara, velho. O que é isso? Meu time é muito top, velho. Ai, só falar. É só falar. Ai, foi só falar, cara. O goleiro é difícil, hein. Olha, eu acho que todo mundo deveria pagar ingresso de novo para ver esse gol. Olha, velho. O goleiro não pulou. O goleiro se enrospou no chão. Olha aí. Está valendo. Vamos lá. É isso aí mesmo. O jogador é bom. Se ele chutar, a chance de entrar é muito grande. E esse é aquele jogador chato para cacete. Que vê todo tipo de lance. Ele pede para repetir. Aí é caixa. Estou aqui, velho. Aí é caixa, filho. Deu uma tiradinha no zagueiro ali. O zagueiro não pega nem capega, filho. Ó. Opa. Deu um toquinho de lado. Aí pode ser bronze, pode ser ouro, pode ser o que for. Pode ser latão, velho. Que essa bola vai entrar. Aí a gente deixa ele assistir também o replay inteiro, né? Olha o lançamento. Não, 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 não. Isso. Ah, era de primeira, velho. Tudo bem. É só bater. Aí é caixa. Aqui não, filho. Aqui não, mano. Erramos o primeiro. Cacete. E olha o posicionamento do nosso camisa 9, velho. Meteu de esquerda. Nossa, no ângulo. Não tem goleiro que pegue essa aí, não. Pula aí, bufão. Seu velho. Weyrouth. No. 9. Fim de primeiro tempo. A vitória continua sendo nossa. Por enquanto. Por enquanto. Tem um tempo inteiro ainda para o Aubameyang correr. Foram três sinalizações para cada lado. Estamos melhor em tudo. O passe é meio difícil de acertar mesmo. Olha o lançamento. Meu Deus, é gol. Aí é gol. Fim de jogo. Ganhamos mais uma. Um outro time que estava suado para a gente ganhar aí. E agora nós vamos trocar mais um jogador de bronze normal para bronze raro. Provavelmente o nosso meio campo para ver se dá uma agilizada no barato. Dois gols do Weyrouth. Provavelmente o homem do jogo, né? E não foi. O homem do jogo foi e ao sim. Com uma assistência. Muitos passes corretos. Quase todas as divididas ganhas. E olha o time do cara, velho. Ele colocou Mascherano ali. E Cavani e Aubameyang. E não conseguiu ganhar, né? Fico impressionado com isso. Como que pode? E outra notícia para vocês. Vencemos o título. É isso aí. Cinco jogos. Cinco vitórias. Pegamos algumas pedreiras por aí. Ganhamos três mil moedas. O que é muito bom para o nosso orçamento. Vitória, 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 vitória! E é isso aí, galera. Ganhamos o último jogo. Ganhamos a divisão aí. E eu me dei ao luxo de gastar mil e quatrocentos num meio campo de bronze raro da Bundesliga. Na verdade, assim. Eu vi alguns que tinha lá. Não gostei muito. Decidi optar pelo Amine. Que é um australiano. Um metro e setenta e seis. Média, média. Para ataque e defesa. Ele tem quatro estrelas de perna ruim. Três de finta. Pagamos mil e quatrocentos. Ele era o único que tinha no mercado. Até por isso me chamou a atenção. Não tinha mais nenhum desse no mercado. E já vem com a carta de motor. Vamos ver se ele pode ajudar a gente, né? Talvez sim. Aí só sobe o nosso lateral esquerdo aqui. O Leibold para a gente tirar e começar a partir para o Prata. Galera, eu vou ficando por aqui. Esse vídeo já ficou um pouco longo demais. Pelo menos por enquanto. Que nós já temos quase uma hora de vídeo de gravação. E depois será a edição. Tivemos duas ou três conexões aí. Uma vitória, outra vitória, tal, não sei o que. Foi bem tranquilo. Embora alguns jogadores aí, alguns times tenham sido um pouco mais difíceis para defender. Eu espero que vocês gostem deste vídeo. Mais para frente eu volto com essa série. E vamos lá, seguindo com o canal. Curtam o vídeo. Se inscrevam no canal. Não esqueçam disso. Se inscrevam no canal. E é nóis. Falou, galera. Um abração para vocês. E eu fui.